Coração americano, acordei de um sonho estranho. Viagem de trem pelos Estados Unidos em uma marcante turnê para conhecer a fundo o artista e sua música em Milton Nascimento, Intimidade e Poesia, nova série exclusiva da HBO. Porque você pegar a música do Milton e colocar naquelas estradas, e o trem está no imaginário do Milton e que é o condutor de narrativa, o deslocamento, o trem tem essa magia. As histórias de Minas, as histórias dos trens, as viagens, tudo isso a gente linkou com a música. Várias músicas eu fiz baseado no som que eu estava ouvindo, do trem, de dentro do trem. Aquele negócio assim... O maior desafio é casar a música com o personagem, os depoimentos dele. A gente conseguiu utilizar todas as músicas do show, todas as músicas que ele cantou nessa turnê estão no filme. Eu acho que ele é um documento para a eternidade. Acho que muitas gerações vão ter a visão desse gênio, que é o Milton, de uma forma digna que ele merece. Aí a saudade mata a gente. Eu não estou indo embora. Tô só preparando a hora de voltar... Música que toca a alma. Não perca. Milton Nascimento Intimidade e Poesia. Série exclusiva da HBO. Música que toca a alma.